Leandro da Silva Neto foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava em uma casa de shows no centro da cidade, exibindo a pistola .40. Os clientes se sentiram ameaçados e chamaram a polícia. Foi localizado na perna dele, no interior da calça jeans do indivíduo, uma arma de fogo calibre .40, que é um calibre restrito, juntamente com sete munições intactas dentro do carregador. Ele estava muito embriagado, visivelmente embriagado. Ele estava sem noção, ele estava com a arma na mão e sem noção do que estava acontecendo à sua volta. Na delegacia, Leandro, ainda com sinais de embriaguez, não quis conversa. Segundo a polícia, essa é a segunda vez que o homem é preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele afirma que comprou a pistola na feira da Marreta, em Goiânia, e pagou R$ 1.200. Essas duas armas são pistolas de calibre .40. Elas são de uso restrito das forças policiais. Portanto, nenhum cidadão comum pode ter acesso a elas. Com a diferença da cor, elas são idênticas. Só que essa totalmente preta é do agente de polícia aqui da delegacia, e essa outra estava com o rapaz. Como que essa arma foi parar na mão dele? Essa arma é uma arma de fabricação nacional, porém, ela é importada. Ela é a fábrica dela no Rio Grande do Sul, e normalmente eles importam. E esse calibre, o seu calibre não autorizado para as pessoas comuns, somente para as forças de segurança, ele provavelmente entrou de forma ilícita para alimentar o crime. O policial ainda ressalta que, recentemente, foi realizada uma grande operação na chamada Feira da Marreta para apreender produtos ilegais, especialmente armas. Através dessa mega operação, várias armas foram apreendidas.